Eu adicionei novos itens da vida real aqui no meu Minecraft e eu vou fazer e testar todos eles aqui com vocês. Então vamos lá, estamos aqui na vila e bora começar a fazer os itens. E pra fazer os itens a gente precisa primeiro fazer a crafting table da vida real. Então vamos lá, deixa eu explorar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse ferreiro. Opa, ferrinho, boa. Ferro é bom porque a gente vai precisar de ferro pra algumas coisas realistas aqui. Pegar também pãozinho porque a gente também vai precisar de pãozinho pra fazer uns itens aí, galera. Agora bora pegar madeira porque eu vou fazer o primeiro item realista. E bora lá, vamos fazer o primeiro item realista aqui do meu jogo. Na real, ainda não vou poder fazer. Bora pegar um pouco mais de madeira porque eu preciso de um pouco de tronco aqui, ó. Eu não posso transformar madeira em tábua, cara. Eu vou precisar de uns tronquinhos pra fazer o primeiro item realista. Agora é só fazer. A gente vai precisar primeiro fazer uma crafting table, colocar ela no meio e aí colocar todos os troncos aqui em volta. E aí a gente faz o nosso primeiro item, que é esse aqui. A crafting table ultra realista! Olha que louco! Crafting table da vida real do Minecraft. Vocês sabem, né? Eu gosto muito de crafting table. Vou deixar até aqui do lado a crafting table do Minecraft versus a crafting table ultra realista. Olha isso, cara! Muito real! Tem um martelo de verdade nela, cara. E também alguns itens aqui, sei lá, talhadeira, não sei o que é isso. Pra fazer moldes na madeira, sei lá. Pra fazer coisas com madeira, cara. Então temos aqui a realistic crafting table. Crafting table realista, tá? Olha aqui, cara! Olha a diferença! Ela tem muito mais quadradinhos em volta dela e ela é de couro! Caramba! Eu nunca me liguei realmente. A do Minecraft também é de couro, cara. Nossa! E olha os quadradinhos! São muito mais detalhados e o couro é muito realista, cara. Muito louco, muito louco! Dei uma nota pra essa crafting table. A minha nota pra crafting table é 9 de 10. 9 de 10, cara. Muito boa, muito boa, muito boa. Mas agora que a gente já tem a crafting table realista, a gente vai precisar fazer os itens realistas, né? E uma coisa que eu notei é que essa crafting table é super resistente. Olha isso! Ela é tipo pedra, então a gente não vai conseguir quebrar com um machado. As coisas da vida real são muito mais resistentes que no Minecraft. Vamos pegar uma picareta e tentar pegar essa crafting table. Agora sim, eu acho que eu tô conseguindo quebrar. Beleza! Caraca, galera! Deu um trabalho pra quebrar essa crafting table. E ela é tipo pedra, mano. Que louco! Beleza, o nosso próximo item realista eu vou precisar de alguns pãezinhos e também de carne de vaca, cara. A gente vai ter que procurar umas vaquinhas aqui pra usar a carninha delas. Achei vocês! Vem cá, vem cá, vem cá! Toma! Aê, beleza! Vem cá! Toma! Aê, beleza! Agora a gente precisa esquentar essas carnes pra fazer o bife esquentar aqui, ó. Vamos esquentar aqui e vambora que eu tô com fome! Bora lá! Já fiz aqui as carnes e agora vamos colocar nossa crafting table realista. E vamos fazer o primeiro crafting realista aqui na crafting table realista. Vamos colocar duas carnes aqui e pãozinho em volta. E o resultado vai ser... Eu acho que eu inverti, pera. É assim! Olha isso! Eu ganhei cinco tacos, cara! E é muito realista! Olha isso! Caramba! São tacos de verdade! Olha! Tem carne, tem salada... Nossa, isso tá me dando uma fome! Eu vou comer logo porque eu tô com muita fome! Caraca! Ele me dá alguns poderes! Regeneração e... E pop que é tipo fedor. Eu acho que eu tô fedido. É porque... Você sabe, galera? Taco faz a gente soltar pum, né? Então, meio que eu acho que eu tô um pouco fedido. Mas, enfim! A gente consegue muitas coisas com taco. A gente consegue regeneração, cara! Olha que louco! Regeneração 5. Então, é muito bom fazer tacos. Eu vou fazer vários tacos. E beleza! Já fizemos a nossa comida. E agora a gente precisa fazer o próximo item. Que a gente vai precisar de ferro e redstone. Então, eu vou ter que dar uma minerada, galera. Nossa! Olha essa caverna! Que loucura! Nossa! É muito louca essa caverna! Nossa! É toda diferentona! Cheio de... Ai, esqueleto! Não! Eu não gostei, não! Volta, volta, volta! Ai, sai! Parece uma caverna realista, cara! Será que as cavernas também ficaram igual da vida real? Que tá muito mais perigoso e pontiaguda. Vamos pegar mais serra aqui. Achei lápis azul e mais nada de redstone, cara. Caraca! Cadê a redstone, gente? Ah! Beleza! Só eu falar! Tá ali, ó! A linda e maravilhosa redstone. E tem diamante aqui? Não, não é diamante, não. Ficou trollado. É só... Ai! Esqueleto! Sai fora! Não! É minha redstone! Aê, beleza! Quase que ele me acaba no último segundo pra gente pegar nossa redstone. Consegui pegar aqui dois diamantinhos e, cara, que bom, que bom. Não sei se a gente vai precisar de diamante, mas se precisar, já tenho. Ó, acho que eu já peguei o suficiente aqui. Já bora subir e voltar. Opa! Mais um diamante! Beleza, beleza! Caraca! A gente tá num dia de sorte. Beleza, lápis azul e... Tranquilo. Bora subir, porque eu acho que a gente já tem o suficiente pra fazer as nossas coisas realistas. No caminho de volta, eu acabei achando aqui umas ruínas de portal. Vamos ver o que tem no baú, o que tem no baú. Opa! Obsidian! Beleza! Tem obsidian aqui. Ó, tem uns negócios de ouro. Eu vou pegar tudo, vou pegar tudo. Obrigado, obrigado. Aê, beleza. Agora sim, ó. Tô meio equipadinho. Ah! Que bom! Alguma coisa com cursed. Ah! Oxi! Eu consigo tirar? Agora eu consigo tirar as coisas com cursed? Tá bom. Não sei, eu acho que eu tô vendo um encantamento errado ou sei lá. Mas tudo bem. Vambora, vambora. Volta pra casa. Vamos lá preparar o item aqui da vida real. Próximo item, a gente vai precisar de uma espada de ferro. A gente vai precisar também dois ferros. Deixa eu abrir aqui a crafting table realista. A gente coloca os dois serras aqui, uma espada aqui e redstone aqui. Não, tem que ter pedra também, eu acho. Deve ser pedra aqui e aqui. Redstone, foi! É uma serra elétrica realista da vida real. Olha que louco, cara! Ela funciona? Não é possível. Não. Ela não vai. Não é. Ela não vai funcionar. Galera, ela funciona. Caraca, olha isso! Meu! Ela vai cortando tudo. Olha que louco! Mano, muito bom. Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Mas ela faz um barulhão! Eu tô ficando sordo! Ah! What? Bugamos o jogo. Galera, vocês viram isso? A gente bugou o jogo, mas só conseguiu ver por trás das paredes. Tá, mas, meu, ela faz um barulhão, cara. Eu acho que eu vou desativar o som. Ah, e sem som é muito melhor usar ela, ó. Sem som, tudo abafado. Agora sim, a gente consegue usar ela sem problema algum. Podia ter como fazer isso na vida real, né? Porque, cara, essa serra deve fazer um barulhão na serra elétrica. Um ponto positivo aqui pro Minecraft, que dá pra desativar o som. Na vida real, não tem como desativar o som. Será que dá pra usar nos mobs? Bora aproveitar que tá de noite. Vamos procurar alguns mobs aqui. Vem, zumbi. Zumbi! Ah, golem. Qual foi, golem? Toma essa, então! Nossa! Caramba, eu tô brincando, golem. Nossa, não, não, não. Isso aqui é muito errado. Volta o serrinho pro golem, que a gente tem que atacar os mobs. O golem tava me ajudando. Vem cá, zumbi. Vem cá, zumbi. Toma, toma, toma. Vem cá, vem cá. Vai ser serrado o creeper. Ah, nossa, que louco, cara. Dá pra serrar tudo. Vou até voltar com o som aqui. Cadê, cadê? Porquinho, porquinho. Vem aqui! Toma essa! Nossa, cara, não dá. Não dá pros mobs. Cara, será que essa serra é párea pro Warden, cara? Nossa, ia ser muito louco testar ela no Warden. Mas vamos lá para os próximos itens aqui. A próxima item, eu acho que é uma sniper realista, cara. Meu, que doideira. Vamos fazer ela. Pra fazer ela é simples, a gente precisar de redstone, gampardo. A gente já tinha gampardo do creeper. E esse negócio aqui no meio, a gente ganhou uma sniper realista, galera. Quando pega ela na mão, ganha velocidade. Ganha velocidade! Quando você pega ela na mão, você ganha velocidade. É uma mini sniper, o tamanho dela na minha mão. Ela é pequenininha. Caraca, que fofinha. Mas quando a gente joga, ela fica gigantona, ó. Vou jogar ela no chão. Não, ela fica pequenininha ainda. É uma mini sniper. Ô, zumbi, você tá achando que só... Você tá achando que você vai... Nossa! Cara, é muito AP. Caraca! Muito AP. Meu, olha isso. Vou mirar. Pum! E... Pum! E... É ruim que ela demora pra carregar. Mas, meu, é uma... É um só. Uma só, uma só. Toma, uma só. Muito boa. E pega de longe. Pega o mob lá longeão. Vou dar zoom aqui com a minha escopeta. E... Pum! Zumbi desapareceu. Tá, vamos ver no cavalo lá longe. Ovelhinha lá longeão. E... Pum! Nossa, ovelha lá de longe já foi. Vem, aranha! Toma essa! Caraca, é muito roubada. Vamos atirar nesse esqueleto bem longe. Caraca, o esqueleto tava muito longe. Será que o golem sobreviveu a um tiro? Vamos atirar nele. Caraca, o golem sobrevive. Eu acho que precisa de mais de um... Nossa, dois tiros e ele sobreviveu. Três tiros. É, tá. Vamos deixar esse golem aí, porque ele tá sendo bem forte até. Então, bora pro próximo. O próximo é uma espada gigante. A gente vai precisar ter feito uma espada aqui normal. Vamos fazer. Beleza? E agora, a gente vai pegar essa espada, colocar aqui, colocar aqui. E aí, a gente faz a nossa super espada gigante da vida real, que é pequenininha. Eu acho que ela tem longa só no nome, né? Porque... Olha isso. O item do Minecraft é quase o mesmo tamanho. Ela não é tão longa assim, não. Mas vamos testar aqui o alcance dela. Será que ela não tem um alcance muito alto também, não? Mas, ó. Caraca. Aranha sanguou. Vocês viram? Que loucura. Que isso? Olha isso. Caraca, ela dá vários ataques ao mesmo tempo. Peraí. Uou. Ela empurrou o adversário, cara. Olha isso, esse golem. Olha que louco. Vamos empurrar o golem. A gente consegue empurrar os mobs, cara. Vem cá, aranha. Toma. Nossa, cara. Olha isso. Sai, esqueleto. Sai, esqueleto não. Sai, creeper. Caraca. Ela dá muito dano. Ó. Vocês viram que quando eu dei o hit, ele deu um sangramento. Olha isso, cara. Ela dá 7 de dano. Muito boa. Muito boa mesmo, cara. Legal. Gostei dela. Ela dá um empurrão aqui. Caramba, ele tomou uns danos pra parede, cara. Olha isso. Opa. É. Bugou o bole. Ai, não. Salva ele. Salva ele. Salva ele. Eita. Salva não. Agora eu que ia me atacar. Sai fora. Agora aí. Tó. Tá, deixa ele lá. Vambora pro próximo. O próximo item realista, a gente vai precisar de concreto e balde. O concreto eu já tenho. Só falta fazer o balde de água. E, cara, esse daqui vai ser, meu, épico. Épico. E, cara, muito louco. Nossa, vai ser o item mais importante, eu diria, aqui na nossa sobrevivência. Que é isso daqui, galera. A privada da vida real no Minecraft. Quem nunca quis ter uma privada da vida real no Minecraft, levanta as mãos. Porque eu acho que é o item mais importante do jogo, cara. Olha isso. É muito realista. Caraca, mas é real que a minha privada é da minha casa. Então, a gente pode colocá-la no chão, será? O que ela faz? Ela joga água? Caraca. É uma privada que atira água. Nossa. Água no gato. Toma banho, gato. Toma banho. Vai tomar banho, gato. Caraca. Água no zumbi. Toma. Toma. Sai fora. Sai fora. Nossa, cara. E ela dá muito dano. Olha isso. Que loucura, cara. Olha isso. Que da hora. Ela sai tacando água nos mobs. Tem um endemar ali. Eu vou tentar tacar no endemar. Então, se a gente tacar água no endemar, o que acontece? Deixa eu tacar lá e... Acertou nele. Vocês viram, né? Acertou o endemar, cara. Acertou e o endemar fugiu. Caraca. A água tá envenenada. Então, galera. Não brinquei com o Creepers. Tudo bem, tudo bem. Agora, bora pro último item realista aqui do nosso jogo. E esse item é super épico e é sério, cara. Eu acho que é um dos melhores. Mas antes de fazer o último item, eu acabei esquecendo que tem um outro item que eu não fiz, galera. Deixa eu fazer ele agora. A gente vai colocar as ferras aqui e um ferro e uma furadeira. É uma furadeira? What? Ela atira furadeiras. Caraca, por quê? Por que ela faz isso? Meu Deus, ela só atira furadeiras, cara. Não faz nenhum sentido isso. Tem lógica isso, galera? Não tem lógica nenhuma isso, cara. Ela atira furadeiras. Não tem lógica nenhuma isso. Tá, beleza. É isso. Uma furadeira que atira furadeiras. É, tá bom, né? Na vida real não funciona bem assim. Mas, ó, tá bem realista. Bora pro último agora. Pra fazer o último item, eu vou precisar de livros. Então, vamos pegar um livrinho aqui. Eu vou precisar de um livro e uma mesa de encantamentos. Ainda bem que a gente achou aquele portal, porque aí eu consegui pegar algumas obsidians pra fazer a mesa. Bora lá. Mesa feita. E agora é só fazer o crafting. Eu acho que o livro é aqui. E aqui tem... Ih, meu Deus, foi. O quê? É um notebook hacker. Realista da vida real. Caraca, olha isso. Pera, então quer dizer que se eu usar isso, eu vou conseguir hackear as coisas? O que ele faz? Consigo hackear? Meu! Olha isso! Que louco! Mano, olha isso! Eu tô hackeando o mundo. Tá corrompendo tudo. Eu tô meio que instalando o hack. Que doideira! Tá, eu hackeei esse villager. Deixa eu ver o que acontece. Já que eu hackeei ele, ele tá normal. Não tá vendendo nada, mas... Vídeo, você deve ter sido hackeado. O villager não foi tão hackeado quanto imaginar... Vocês viram isso? Uou. Uou! Nossa! Olha isso! Eu consigo sair andando. Que loucura! Que doideira! Eu consigo fazer um chão pra mim e sair voando como se fosse um hacker. Que doideira, galera. Isso daqui é muito louco. Isso daqui é muito da hora, cara. Principalmente quanto um warder, porque isso daqui é lã. Então eu posso sair voando assim que não vai chamar muita ascensão do warder, cara. Que doideira! Vamos hackear esse golem aqui. Toma, hackeada! E eu não sei o que acontece quando ele é hackeado. Provavelmente pode acontecer... Aparece alguma coisa na tela, mas eu não tenho nenhum player pra testar isso daqui. Mas galera, é o seguinte. Clique aí embaixo qual item realista você mais curtiu aqui da nossa lista, galera. Deixa eu comer até um taco aqui, ó. Come o taco, coloca a sniper na mão pra ficar rápido e agora corre. Vamos correr! Caraca, muito top, mano. Olha isso. Que combinação realista. Então foi isso. Deixa o like, isso é o canal. A gente vai indo até a próxima e tchau! Tchau!